Bom, vamos ver os comentários então do último vídeo, né? Luiz Eduardo falou, Guima é tipo eu, me elogiando e me demorecendo segundos depois. Mas é porque, gente, olha, eu vou desplicar. Rosélia Oliveira falou, Guima, canta a música do sorvete de milho, por favor. Canto? Sorvete de milho é muito bom, é bom demais, eu amo sorvete de milho. É o melhor. Quem não gosta de sorvete de milho, não sabe o que tá perdendo, então coma já. E nem é propaganda, porque ninguém me paga pra falar bem. Alguém podia me patrocinar e me mandar sorvete de milho, eu não tô mandando uma indireta. Mas eu quero sorvete pra ficar mais bonita. Nem o sorvete de milho ajuda nisso, mas enfim, fiquei triste agora. Mano, não sei nem o que eu tava cantando. Mas eu amo sorvete de milho, gente, é uma paixão assim. Eu e sorvete de milho a gente namora, vocês não sabem. Mas enfim, comenta aí embaixo que uma aposta tá iniciando o vídeo, que eu vou tá sempre de olho nos comentários. Eu tô sempre de olho mesmo, tô sempre dando coraçãozinho. Se você não receber o coraçãozinho ainda, você vai receber um dia, você vai ficar comentando todos os meus vídeos. Isso eu tenho certeza. Bom dia, quem fala é a preguiça, vocês vão produzir aqui mais um vídeo. Nossa, hoje eu tô sem maquiagem, gente. Eu tô horrível. Mas é que eu já apareço, né, aqui com maquiagem. Nem maquiagem ajuda, né, isso é tão bom. Mas enfim, galera, hoje estamos aqui com um vídeo muito épico aqui no meu canal. Então, galera, já deixa o like aí embaixo, se inscreve pra não ser inscrito, virem o Miserinha, porque tem vídeos novos aqui todos os dias às 9 horas da noite. Então, se você passar aqui todos os dias às 9 horas da noite, sempre vai ter vídeo. Então, passa aqui todos os dias às 9 horas da noite. Porque só os Miserinhas lindos passam aqui todos os dias às 9 horas da noite. Fora que os Miserinhas só tão, ó, subindo. Então, já se inscreve. E é isso. Bora pra ter a meta de 5 mil likes. Porque hoje eu virei o Flash no GTA V. Eu tô imitando a corredinha do Flash, mas acho que foi uma merda, né? Desculpa. E foi muito legal, gente. A gente já trago um vídeo em Flash aqui antes, mas vocês pediram tanto nos comentários que eu falei, vou trazer de novo. E estamos aqui com o Flash de novo, virei o Flash de novo. E a gente, mano, foi muito legal. A gente até descobriu o lugar secreto e afins. Mas enfim, gente, fique aí com o vídeo. Já deixa o like aí. Comenta aí super-heróis que a gente pode estar trazendo aqui no nosso canal. Porque, mano, tem todos os super-heróis no jogo. Eu posso trazer qualquer um? Isso é muito louco. Ah, eu fico falando muito do início, mas, meu céu. Bora pro vídeo. Mais um dia lindo aqui no GTA. E hoje eu estou num parque correndinho pelo parque, nesse sol de 40 graus. Ninguém me enra... Meu Deus, um cachorrinho! Ô, meu Deus, coisa mais fofa. Faz carinho nele. Ah, ele tá sentadinho aqui esperando tudo. Ai, meu Deus, se fosse por mim, a gente ficava meia hora só nesse vídeo só, só vendo cachorrinho. Mas enfim, gente, a gente tá aqui correndo normal. E, nossa, eu queria tanto ter super-poderes. Nossa, eu amo como a minha atuação é tão boa, sabe? É tão boa. Eu queria tanto, sabe? Será que sei lá. E, nossa senhora, não acredito que eu virei o flash, meu irmão. Não, não. Vamos testar isso aqui. Meu Deus do céu, ele tá correndo muito rápido. O meu peço, ele vai crachar. Mano, eu amo. Eu amo esse modo do flash, velho. Não tem... Olha isso aqui, gente. Eu nem tô correndo rápido. Meu Deus do céu! Vocês viram isso? Fica da corte, você vai ver de milho. Olha só que se eu tô correndo normal, que já é, tipo, muito rápido. Agora, olha isso. Pelo amor de Deus! Eu não tô correndo isso aqui. Caramba, que Deus do céu! Gente, se eu correndo. Como eu atropelo os carros? Nossa, eu machuco os carros, hein? Se eu correr rapidão e ir nos carros, eu consigo movimentar. Nossa, eu acho que eu consigo movimentar, sim, os carros. Deixa eu ver se eu consigo. Gente, eu consigo bater nos outros. Nossa, mas é de um jeito meio agressivo, né, flash? Eu tenho que ver como que é os comandos aqui, que eu nem sei. Eu tenho muitos superpoderes! Gente, eu vou colocar isso daqui, que é heart attack, porque meu coração está partido ultimamente. Tô brincando, nem tá, mas é que eu gosto de fazer um... O que é heart attack? Ele para? Ele pausa o jogo, socorro! Nem ferrando que ele faz isso, cara. Gente, ele pausa o tempo, velho. Tá, ele faz um pouco mais lento, pra eu entender. Meu Deus do céu! Ah, sim, eu volto ao normal, entendi agora. Nossa, que da hora! Como eu coloco de novo? Eu gostei. Ai, nem sei como eu coloco de novo. Gente, eu não sei nem o que eu fiz. Quero esse de novo. Não vai. O que o F faz? Quê? Gente, esse foi o carro mais rápido que foi roubado no mundo, velho. Pelo amor de Deus. Imagina se tivesse isso no Brasil, mano. O negócio ia ser louco. Deixa eu ver se eu consigo roubar outro de novo. Olha isso. Que isso, meu irmão? Ninguém viu nada, só um cara batendo a testa no chão mesmo. Será que ele vai vir atrás? Vai vir atrás, moço? Quê? Ele tem uma arma! Ele tirou a arma e tá andando armado. Quê? Ó, tô com o carro dele, tá disfarçando, vindo pra cá, né? Meu Deus! Eu bati no carro e no cara! Gente do céu! O mais engraçado foi o cara vindo disfarçadamente, motorzinho, querendo fazer isso com a maior atriz global do mundo. Ah, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Eu tenho esse aqui. O que é isso? Fez, sei lá, o que é o veículo. Eu não sei o que... Isso daqui rouba. Tá. Eu vou apertar aí, vamos ver o que acontece. Ele tá vendo. Gente, faz alguma coisa, eu só não sei o que que é. Vocês estão vendo isso, ó? Sai uns negocinhos do chão, ó. Eu não tô conseguindo entender muito, não. Moço, desculpa. Deixa eu ver se ele tem super pulo. Ele tem super pulo, sim. Será que a gente consegue dar um super pulão, assim? Será que a gente consegue subir parede? A gente consegue subir parede, enfim... Meu Deus do céu, eu não sei nem o que eu tô fazendo. Ele consegue voar? Gente, eu realmente não sei o que eu fiz agora. Nossa, pior que tá mó bugado o voo dele. Ele tá tremendo a mãozinha ali no voo, velho. Tá, eu vou até o prédio agora. Eu vou tentar escalar o prédio, porque você é a maior escaladora de prédio. Meu Deus do céu. Nossa, física? Pra que física, meu irmão? Olha isso aqui, velho. Ai, ele não consegue subir ali. Não! Subiu Maze Banking. Meu Deus do céu. A menina é muito Maze Banqueira. Com flash dela. Vocês viram, né, como eu sou. Aí agora o flash grava o TikTok aqui em cima. Vai se trata, garota. Sai da minha bota. Nossa, que flash bonito. Será que eu consigo pular no Atomic ali? Nossa senhora, eu acho que eu consegui até lá, né? Com o meu super poder de voo. Eu queria esse poder na vida real, porque aí eu conseguiria voar até o espaço mesmo e morrer por lá. Ai, cadê o negócio? Sumiu! Quê? Quê? Sumiu o negócio! Que isso, GTA? O que que tá acontecendo hoje no jogo? Gente, eu só queria, sei lá, né? Meu negocinho. Nossa senhora, eu vou cair com tudo. Meu pai amado. Quero ver como funciona esse tornado, mas eu não sei como funcionam as coisas. Alk mod é um... O que que é o Alk mod? O quê? Gente, eu buguei e caí num lugar aqui. Calma aí, eu buguei ou eu caí daqui dentro? Gente, eu buguei e caí na Phoebe, simplesmente. Eu caí aqui dentro, what the fuck? Tornado ou rende isso? Essas são as mãos de tornado? Meu Deus, aprendi a fazer as mãos de tornado! Nossa, eu tô muito empolgada nisso aqui agora. Calma, então é tudo no E. Meu Deus do céu, o que que eu fiz? Socorro. Gente, eu fiz um negócio que faz, tipo, um terremoto, sabe? Só que eu acho que eu fiz... Gente, eu estraguei a sala, não deu nem pra ver nada. Mas olha isso aqui. Tudo caiu, velho. Mano, eu não acredito que eu fiz terremoto, mano. Nossa, essa porta abriu! Socorro! Mano, eu tô conseguindo entrar nesse negócio com um flash. Nossa, eu tô muito emocionada disso aqui, gente. A gente tá descobrindo lugares secretos com um flash. Será que ele consegue abrir isso aqui com o superpoder dele? Deixa eu ver se tem como eu entrar em mais alguma sala. Nossa, o ruim é que ele corre muito rápido. É, aqui dá pra entrar. Ai, peguei um dinheiro de alguma coisa, eu nem sei. Só sei que eu peguei um dinheiro. Amei. E aqui dá pra entrar? Que isso, gente? Tem um povo bonito aqui. Eu consigo destruir isso? Meu Deus, eu coloquei de novo pra ter ventaninha. Olha isso aqui. Mano, o que que tá acontecendo ali na sala? Pior que eu não consigo ver. Tá, eu destruí tudo, menos os quadros. É que eu tô com inveja de ver o povo trabalhando ali, gente. Tá, agora eu tô numa outra sala, gente. Eu não sei nem onde eu tô, mas... Tô numa escada. Ah, eu sei que pra ele a gente tá. Deixa eu descer a escada. Eu não consigo nem ver se eu tô descendo ou subindo a escada. Eu tô na tristeza aqui. Mano, essa daqui tá dando medo. Olha isso aqui. Tá um breu pra cá. Mano. Mano, que medo. Como é no... Ah, tá, lá abre. Pô, que medo que tá dando isso aqui, velho. Vou destruir tudo que tem aqui, vai. Ah, olha como ele faz o tornado. Ele faz girandinho. Ah, deu tudo certo. Destruímos aqui o lugar. Mas agora eu tô enxergando nada e tá me dando medo aqui. Deixa eu ver qual é o super poder que a gente pode usar. Super socão. É, ele não fez um super socão, não. Ok, eu achei o que é de super choque. Eu achei muito interessante pra iluminar o lugar, né? Meu Deus do céu, isso daqui é muito legal. Mano do céu. Nossa, isso daqui é muito louco. Será que eu não tô enxergando nada? Isso daqui tá me ajudando a dar uma enxergada, pelo menos. Bom, gente, agora eu tô aqui na cidade, né? Porque tive que fazer uns rolos pra sair de lá. Agora dá pra gente testar aquele super poder, tipo, do tornado, que eu quero ver logo o que isso daqui faz. Na verdade, eu já sei o que ele faz, né? Mas enfim, eu gosto de fazer de novo. Tá, deixa eu ver aqui no meio desses carros e olha só que legal. Eu amo fazer isso. Isso é muito desfatório. Mano, destruí tudo, meu irmão. Destruí tudo, meu irmão. Mas é engraçado que a gente consegue pegar uns negócios. Gente, tadinho da pessoa, não era pra bater nela. Gente, a pessoa já tá se queimando toda e eu ainda bati nela. Eu queria bater nisso aqui, ó. Mano, eu consigo dar um socão nisso aqui. Pelo amor de Deus, pra onde foi aquilo? Vou tentar acompanhar. Mano, vai pra água. Mano, foi pra água o negócio. E sumiu. Aí eu fiquei pensando, né, gente? Será que a gente consegue dar um murrão nesse negócio aqui e fazer voar? Não tem como ir no jatinho? Ah, boa flecha. Esperava mais, assim. Quero um super... Deixa eu ver se eu consigo nisso. Meu Deus! O jatinho! Gente, aí o avião desistiu de pousar aqui. Simplesmente eu fiz ele desistir de pousar aqui. Olha ele lá. Nossa, ele vai cair. Não! Será que tem mais algum pousando aqui pra eu dar um soco? Eu não quero nenhum avião pousando aqui, não, meu irmão. Nossa, eu tô me sentindo muito da hora aqui. Aqui deve ser legal pra fazer o super poder, deixa eu ver qual que tem aqui. Esse daqui é muito legal. Mano, esse daqui joga um super raio. Gente, desculpa, gente. Não era a intenção. Bom, pra quem não sabe, o meu maior medo é de raio. Então esse poder em si tá me dando um pequeno gatilho, assim, sabe? Só acho. Vamos ver o que a gente tem aqui agora pra gente zoar, né, gente? Nossa, gente. É muito fácil andar com flash na cidade. É bem satisfatório, na real. Olha isso. Eu só ando pra frente só e do nada tô aqui já. Olha isso. Olha isso. É muito frenético. Nossa senhora, eu fico brincando aqui com o negócio. Pronto, gente. Agora que eu tô na cidade, eu consigo dar murro em carros. Brincadeiras à parte. Bom, deixa eu ver o que que faz isso daqui. Isso daqui é o soco de tornado. Meu Deus! Eu faço um super tornado. Eu tenho que clicar e segurar ainda. Nossa, eu consigo movimentar até aquele carro. Gente, tadinho do negócio até explodiu aqui. Ok, gente. O máximo que eu vou fazer é destruir os carros mesmo. Ó o povo querendo me atropelar aqui. Vocês acham o mesmo que vai me atropelar essa miserinha? Nossa, mano. Olha isso. Gente, tadinho do povo. O carro foi indo embora, fazendo drift sozinho. Tá aí uma mitagem muito boa. Bom, gente. Coloquei agora uma máquina de dar soco. Só que eu não sei como funciona isso, não. Vamos testar nesse cara aqui que ele tá comendo um lanche. Me deu gatilho. Como faz? Tadinho! Ai, ele morreu. Agora deu dó, deu dó, deu dó. Não era essa intenção, não. O moço não queria te machucar, não. Sério. Mano, tem muito poder. Isso daqui dá um super murro. Que até crashou meu jogo, pelo amor de Deus. Bom, agora eu tô aqui na praia. Como um flash. Tá, gente. Então agora chegou o momento da gente fazer um super tornado aqui. Então vamos lá. Um, dois, três e tornado. Meu Deus do céu a bagunça que a gente tá fazendo. E com pessoas ainda. Nossa senhora. Nada muito agressivo, gente. Tá tudo tranquilo mesmo, assim. Tá bem de boa mesmo. Olha. Vou soltar. Será que foi alguma coisa pro mar? Nossa, pegou um carro. Da onde tem esse carro aqui? Pegou um carro que eu nem sei de onde era. Tá, mas tá tudo... Nossa, o que que tem aqui pra eu fazer com o cara? Eita, eu posso chutar o cara. O cara já tá morto. Pelo amor de Deus. Que maldade é essa? Aí pra cá ninguém viu o terremoto, né? Tipo, tá todo mundo tranquilaço aqui. Ninguém... Tá todo mundo cagando pro tornado. Terremoto não é? Tornado. Tornado. Terremoto é uma coisa. Tornado é outro. Tornado que eu fiz ali, né? Ninguém tá ligando, né? E agora? E agora? Quem tá com medo do meu tornado? Gente, que horror que eu bafiei o moço ali. Gente, calma. Eu tô me sentindo mal. Tá, gente. Eu sou do bem. Eu juro por tudo, gente. Gente, eu vou salvar a cidade, gente. Eu não vou fazer isso, não. Eu vou salvar a cidade de vocês. Gente, eu não preciso correr de mim, não. Gente, eu tô vendo vocês. Eu consigo alcançar vocês. Meu Deus! Eu vou tirar o cara sem querer. Moça, eu só quero ajudar a cidade. Eu não vou te... Moça, desculpa, moça. Mas enfim, gente. Ficamos aí com o nosso queridíssimo Flash. Vocês pediram muito nos comentários pra que eu trouxesse mais vídeos de Flash. Aí eu falei, nossa, então tá. Se vocês querem mais vídeos de super-heróis, comenta aí embaixo. Comenta aí um super-herói que vocês querem que eu traga aqui também. Que eu posso trazer aqui no canal, beleza? Não esquece de deixar o seu like aí no vídeo. Se inscrever no canal se tá inscrito. Vira a miséria, porque tem vídeos novos aqui. Todos os dias, às 9 horas da noite. E é isso, seus lindos. Espero que você tenha dado o vídeo. Um beijo. Eu amo vocês. Me sigam nas redes sociais... Quê? Me sigam nas redes sociais... Quê? Me sigam nas redes sociais. É nóis. Valeu. E fui. Então, junto, seus lindos. Uou! Amo vocês. Vocês são os vídeos maravilhosos da minha vida. Vocês, amam, amam.